Vamos aproveitar aqui o gancho desta linha que vai para a cidade de Nerópolis para mostrar que a situação continua da mesma forma, viu Silvier? Nós mostramos essa realidade ontem, que é uma realidade que já vinha se arrastando há dezenas de anos e nada se resolveu. E agora com a pandemia, com toda essa crise com a doença da Covid-19, acabou piorando ainda mais. E os usuários do transporte coletivo são obrigados a transitar dentro dos ônibus desta forma, todo mundo aglomerado. Aqui na Praça da Bíblia, a gente ainda consegue observar que os próprios usuários estão tentando formar filas para evitar o tumulto na hora de entrar no ônibus. Mas quando o ônibus chega, é aquele tumulto danado, todo mundo quer chegar em casa, ainda mais porque os ônibus estão com o horário atrasado. Daqui a pouquinho, eu volto para falar mais a respeito desse assunto, Silvier.